Vem ali embaixo! Vem ali embaixo! Vem ali embaixo! Cobertura! O terreno do Jacob me fez... Tem os edenetes da porra bem ali. Você vai ver! Não, morto! 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 Te ensinou de f... Vamos pra esse lugar! Isso queima! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Eu vou te matar! Preciso! Eu vou te matar! Dói! Preciso de cobertura pra recarregar! Você não tem preço! Preciso! Eu vou te matar! É que é uma acção! Eu quase virei fantasma agora! Eu precisava disso! É ótimo pra me fazer esvaziar a cabeça! Sabe, eu posso te dar uma lição de vida! É bom vermelho mesmo! 해치 e até ababy! Fic tô sem tão demais! Ficou a gente capaz de Auditê! Ficou a gente te mantém! Ficou a gente... Ficou a gente EU finns! Ficou a gente! Fechou a gente英現在 foram passados! Se tiver interesse 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 Hora de massacrar os faias! Olhem pra cima! Proteção, vou avançar! Oh! Tô te vendo aí! Me cubram aqui que eu vou detonar! Se ficar sem bala, é só distribuir o copado! Estão comigo? O pagão tá lá em cima! Tô atindo pra mim! Avançando! Garcissas vão rolar, meu irmão! Eu te vendo, infiel! Eles não batam refém! Eu vou matar vocês! Ah, merda! Meliscou! Olha o difícil, irmão! Você pode me... Obrigado! Tô cansado de ter que abrir buraco no chão! Ei! 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 Por favor! Por favor, ajude! Ah, que merda! Não, não, não! Deixa aí pra comer! Meu Deus! Não, não! Sei, não, não! Não! Não... Não, ninguém chega! Mano! Não! Não, ninguém teve uma crise nem erflooplação! Ninguém tem que ir, mas... Os piotes gostem de carne de bunda! Meu Deus! Pansador! Para que todos morrerem! Você me salvou. Eles vão levar uma pegadora! É sério! Me ajuda, por favor! Por favor, não diga pra ninguém que me pegaram assim! Por favor! Não foi poder nada! Achei! Comigo! Recarregando! Me deem cobertura! Vou dar uma volta! Cobertura! Tenta não peidar! Pode ser uma combinação perigosa! Vou dar uma volta! Olha ela ali de novo! Tudo bem. Obrigado por me salvar. Sou o Dr. Charles Lindsay. Sou de um grupo abrigado na antiga cadeia ao sul daqui. A Faith e os anjos dela estão tentando nos pegar há dias. Eu tinha saído pra procurar um jeito de impedir eles quando a Seita me pegou. Acho que encontrei um jeito de atrair os anjos. Mas os ingredientes da isca estão na minha bolsa e a Seita jogou ela na lagoa. Pera aí embaixo! Eu não sei nadar. Eu sei, eu sei. Como assim não sei nadar? Preciso que você pegue pra mim. Vamos botar pra poder! Eu não gostei desse barulho! Pelo amor de Deus! Alguém me ajuda, por favor! Movendo! Olhar ali de novo! Mas nem para acertar a mão! Merda! Fogo se espalha! Cobertura aqui que eu vou meandrar! Vou mudar de posição aqui! Eu preciso de ajuda, pelo amor de Deus! Por favor, eu tô em perigo aqui! Por favor, eu tô em perigo aqui! Cobertura aqui que eu vou meandrar! Se estiver se perguntando, eu adoraria matar aqueles... Se estiver se perguntando, eu adoraria matar aqueles... Melhor lavar a mão depois! Melhor lavar a mão, pecadora! Melhor lavar a mão, pecadora! Cê sabe, zumbis! Vou ferir você de jeito! Vou ter um panorama bom lá de cima! Matem o desalmado de merda! Me proteja! Vai se pegar! Me proteja! Me proteja! Porra, infiel! Corrindo! Que nojo! Os difuntos pegam doença tão rápido! Bom! Tire mais eu! Que? O que? Tire! Cada um! Tire! Um! Tire! Deja! Não, não, não. Já estive em muitos lugares, mas sempre tentei evitar essa lagoa de enxofre. Me dá arrepios. Não sei se são fantasmas ou sei lá o quê, mas acho tenso pra porra. Não, não, não. 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 Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.